Vamos dar um pulinho agora em Presidente Prudente, o governador de São Paulo esteve agora há pouco em Prudente. João Dória visitou também Teodoro Sampaio para anunciar investimentos. O Alisson Fortaleza está na redação da Band e acompanhou a visita do governador e tem os detalhes pra gente. Muito boa tarde pra você, Alisson. Boa tarde, Fabiano, e pra quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, Fabiano. Olha, o roteiro do governador João Dória aqui no Oeste Paulista se iniciou em Teodoro Sampaio, onde ele entregou diversas creches tanto para Teodoro quanto para outras cidades da região. Também foi anunciado a liberação de 3 milhões de reais para investir na infraestrutura de Teodoro Sampaio. O governador também esteve no Parque da Onça, que é conhecido como Morro do Diabo, para fazer a entrega do local revitalizado. Já próximo ao meio-dia, ele esteve aqui em Presidente Prudente e deu uma coletiva onde falou de dois assuntos importantes. Deu dois anúncios importantes, perdão. O primeiro foi sobre a liberação de mais de 27 milhões para investimento da educação em 32 municípios do Oeste Paulista e do Pontal do Paranapanema. Segundo o governador, escolas devem ser ampliadas e mais de 5 mil unidades de educação serão climatizadas, além da autorização de ações via PAINSP, que é o Plano de Ações Integradas ao Estado de São Paulo. Esse projeto visa facilitar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico do Estado de São Paulo aos municípios, por meio da Secretaria de Educação. O segundo anúncio foi o lançamento do edital para a contratação de uma empresa para iniciar a construção do Hospital de Reabilitação Lucimontoro aqui em Presidente Prudente. Segundo o governador, essa construção deve ser iniciada agora em março e tem previsto de gasto de 22 milhões e meio, foi o que disse o governador. Então, esse anúncio é muito importante aqui para a Presidente Prudente, Fabiano, porque reforça como a cidade é referência quando se trata de saúde. Com o início da construção desse hospital, que é de reabilitação para pessoas que são deficientes, agora nós contamos com 7 hospitais no total na cidade, Fabiano. Pois é, Alisson, investimentos importantes para a região oeste paulista. Eu sempre falo aqui que quando a gente recebe um governador, um deputado federal, um deputado estadual, um secretário, um ministro, pessoas que estão ligadas ali ao governo estadual e governo federal, quando nós recebemos essas pessoas aqui no interior de São Paulo, a gente tem que agradecer a vinda, porque eles vêm para poder anunciar investimentos, para liberar obra, para liberar construção, melhorias. Então, essas visitas são bem-vindas. Se vêm só para passear e tomar café, não adianta nada. Mas quando vêm e anunciam a obra e investimento, que venham mais, que outros venham também, que venham o tempo todo. Se o governador quiser passar aqui no interior de São Paulo uma vez por semana para anunciar investimentos, liberar verba, recurso, pode vir. Não é ruim, não. Aqui a gente está precisando. Dinheiro de investimento é sempre bem-vindo. A população agradece. 4 horas 18 minutos. Parece que o governador esteve na sede da Band. Paulista também ou Alisson? Isso mesmo, Fabiano. Logo após que terminou a coletiva, ele veio aqui na redação da Band, onde ele deu uma entrevista para a Lucie, para o programa Band Entrevista, que vai ao ar neste domingo, dia 6, às 8 horas. Nesse programa, ele falou sobre diversos assuntos, incluindo a saúde em relação à Covid-19. Tanto que na coletiva foi perguntado ao governador quais medidas ele tomaria em relação às festividades do carnaval, já que tendo em vista que a contaminação da Covid-19 tem aumentado, ele reforçou que não terá carnaval no mês de março aqui no estado de São Paulo e que as festividades foram adiadas para abril. Então, como reforçando, não vai ter carnaval, serão proibidos em todos os municípios do estado de São Paulo festas de carnaval, aglomerações, até porque a taxa de contaminação da Covid-19 tem aumentado a cada dia. E ele também almoçou aqui conosco. Então, foram essas as atividades que o governador veio fazer aqui em Presidente Prudente e também no Oeste Paulista. E também para saber mais informações sobre a coletiva que ele deu hoje à tarde, no horário do almoço, você pode acompanhar no Bande Cidade 2ª edição com o Wilton E. Fernando, que começa às 10h para 7h da noite. Muito bem! Então, o governador João Dória passou pela Bande também, concedeu ali uma entrevista para a nossa apresentadora Lucy Castro, gravou o programa Bande Entrevista, que vai ao ar todos os domingos pela manhã. Então, discutindo assuntos importantes do estado, claro, com ênfase aqui no nosso interior paulista.